Agora, eu tenho uma pergunta. Eu gosto muito de passear nessa área. Pastor Luiz Mendes, no Evangelho, que escreveu Lucas, no capítulo 21, no versículo 24, Jesus, falando sobre Israel, disse que eles seriam levados ao fio da espada para todas as nações e que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Até que os tempos dos gentios se completem. Em Romanos capítulo 11, versículo 25, Paulo fala do endurecimento em parte a Israel até que entre a plenitude dos gentiosos. A minha pergunta é a seguinte. Há diferença, pastor, entre tempos dos gentiosos e plenitude dos gentiosos? Há tempos dos gentiosos, dos quais Jesus falou em Lucas capítulo 21, versículo 24, referem-se ao domínio político dos gentiosos sobre Jerusalém, sobre os judeus. isso iniciou-se no ano 587 a.C., com a invasão babilônica. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E mesmo voltando 70 anos depois, o povo judeu perdeu a autonomia e Jerusalém passou a ser pisada pelos gentiosos. A invasão babilônica está registrada no segundo livro das crônicas, capítulo 36. Quando vai terminar esse domínio dos gentiosos sobre Jerusalém? Muito embora, no ano de 1948, o Estado judeu foi reorganizado, Israel voltou para sua terra, Porém, Jerusalém ainda será pisada pelos gentiosos no período tétrico da grande tribulação. Leiam Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Está escrito que Jerusalém será pisada pelos gentios quarenta e dois meses. Nessa ocasião, o Senhor Jesus Cristo virá. Vale ressaltar que esses quarenta e dois meses referem-se aos três anos e meio de tribulação. Jesus Cristo virá, que não é a sua vinda em relação ao rápido. É a sua vinda mencionada em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ele vem com as nuvens e os seus pés estarão sobre um monte das oliveiras. Zacarias, capítulo 14, creio que versículo 4. Em sua vinda, ele vai pelejar contra essas nações. Zacarias, capítulo 12, versículo 9. E sucederá que procurarei destruir todas as nações que subirem contra Jerusalém. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para com ela ferir as nações. Assim, encerram-se os tempos dos gentios. O domínio político dos gentios sobre a cidade santa, Jerusalém. Agora, a plenitude dos gentios, mencionada em Romanos, capítulo 11, versículo 25, veio o endurecimento, em parte, a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, refere-se ao tempo espiritual, Deus visitando os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Atos, capítulo 15, versículo 14. Esse tempo iniciou-se, oficialmente, quando Jesus dá aquela ordem explicitada em Mateus, capítulo 28, no início do versículo 19. Paulo disse a um grupo endurecido de judeus, em Atos, capítulo 13, versículo 46. Plenitude dos gentios se encerrará com o arrebatamento da igreja de Cristo. Quando Deus, literalmente, voltará para os judeus, através dos dois profetas mencionados em Apocalipse 11, Moisés e Elias. Eis a resposta. Agora, o hino cantado.